Antes de começar, eu quero dar uma dica pra você que tá sem energia pra lavar louça, sem energia pra tomar banho Inclusive eu tava sem energia nem boa pra tomar banho, gente, por isso que eu trouxe o Bang com o banheiro junto comigo Pra quem tem dúvida aí, o Bang é o energético Prazer, ele sempre me deixa muito pra cima pra eu poder fazer as coisas no meu dia a dia e tal Eu queria muito que vocês provassem Jac, mas como eu faço isso? Só você entrar lá no site da Bang e escolher um que, tipo, você se identifique mais, sabe, cara E eu me identifico com todos Aproveita o meu cupom que é o Jaquem 5, porque essa chance é única, hein Cara, esse vídeo de hoje já tá super divertido, então vamos começar com a energia lá em cima com mais um gole de bem Ai, parou Opa, será que tem alguém querendo passar o dia inteiro comigo por um acaso? Uma perda de tempo Ai, perdi meu dedo Meu Deus Eu sou uma maçadinha, tá vendo? Consegue? Não, né? Tá bom Eu queria dizer que o dia tá lindo Cara, hoje a gente vai passar o dia numa mansão que, tipo assim, tá É a mansão que eu guardo dinheiro pra minha vida inteira pra eu comprar um dia Pobre Gente, vai ser muito divertido, sério, cara Vou entrar naquela piscina deliciosa, de frente pro Rio de Janeiro, de frente pro sol, de frente pra Deus Obrigada, senhor Como minha mãe sempre diz, eu sou bem organizada, então, aqui É mentira Pra achar um look eu já faço bagunça Imagina quatro looks Também é igual É igual, então eu não tenho o que falar Quem prepara uma mala pra um dia? Só eu mesmo, cara Eu também Vem, eu quero mostrar uma coisa Tipo assim, eu guardo dinheiro pra poder comprar uma mansão, né, gente? Eu tenho certeza que vai ser uma igualzinha a essa que a gente tá indo, tá? Os dinheiros estão todos aqui, são muitos dinheiros Sério, galera Isso é exclusivo, tá? Legal Meu Deus, até pesado Muito louro, Inchalá Esses são os ouros, Inchalá, acho que eu tenho, gente, tem muito dinheiro aqui, sério Vocês olham assim, parece que eu tô um pouco mais potente Porque tem mais, tipo assim, o melhor e-mail Sou rica Vou levar ele junto comigo pra mansão e o moço que estiver lá eu vou perguntar se ele aceita esse pagamento, entendeu? Ai, gente, tomara que dê certo, sério Pesado Obrigada, moço Cara, eu não tô sozinha, gente Tô acompanhada com Deus do meu lado, graças a Deus Graças a Deus Tô chegando aqui no local, gente Tô correndo Vocês podem ver, tem um monte de mate Já tem um Power Ranger me esperando na porta da casa Vamos ver Moço, muito obrigada, tá? Tchau, obrigada Chegamos, Brasil Muito mato, muito mato Entramos no elevador, bem, meio assustador Olha Tô fazendo uma múmia, coisa negativa Caraca O Rio de Janeiro continua lindo Caramba Ai, gente, eu esqueci a minha mala dentro do Uber Eita Caraca Eles tamo indo de volta pra buscar a minha mala dentro do Uber Que ódio Nossa, que bosta Cadê o moço, gente? Não tá aqui, pelo amor de Deus Minha mala, moço Dá licença Senhora? Gente, foi na praia dele Ai, vai lá Consegui Obrigada, moço Desculpa, Thalia Nada, desculpa o esquecimento Tchau Essa é a entrada da minha casa Eu tô passada, chocada Eu achei que eu já tivesse visto a coisa mais linda da minha vida Quando eu me olho no espelho Mas é isso aqui Vocês podem encher a banheira, tá? Aham Tem uma banheira De frente a barulhar Vem cá, queres falar um negócio Eu trouxe um dinheirinho pra ver se dá pra comprar a casa Tá na minha mala, a gente mostra O quê? Tá bom Ai, meu Deus, eu tô relosa Será que eu vou conseguir? Os cintos são... Alguém quer sair do armário, gente? Nunca no Brasil, na vida da Terra Caracolis Cadê a luz? Cobre Aqui é a suíte com piscina Suíte com piscina, é aqui que eu vou passar o dia inteiro Olha isso, a piscina que tá no quarto Achei bonito, viu? Deus, tu és fiel, Deus Eita Mimí O que é isso? Você tá gravando isso? Aham É sério, eu quero comprar, de verdade Você quer comprar mesa? É claro Mais ou menos quanto? São 200 milhões, 300... Esse tapete aqui foi feito por gatos persas Gatos de persas, sabe o que é isso? Eu também não sei Gatinhos tecendo Gatos? Não Você é burro, cara Vocês acreditam que o Justin Bieber já veio nessa casa? Ah! Se rir I fall I fall With a love of my stuff Oh, todo mundo grita uhu Ai, 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 ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas, pode de alguém te desejar Oh, 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 oh Aquele momento que a gente vai curtir a piscina de verdade Olha, Julia, é pra entrar, tá? Porque eu sei que tu não sabe nadar muito, mas por favor Tem uma bebida aqui, hein? Ixi, meu Deus Ai, ela é muito salgadinha Hum, delícia Vou dar um pulaço na piscina Eu fui lerda e caí na piscina Vou ter que tirar o cabelo, entendeu? Tu tá aqui de cabelo? Migs é falso Ah, é, né? Tu cortou errado Aí, ó Então era tudo mentira? Olha, tudo mentira Era Tem que estender ele A gente veio pra essa casa de rico Pra estender cabelo Agora é o meu momento de pular Certeza que meus filhos vão sair do lugar Mas eu tô nem aí Tô nem aí Vai Ai Dá um salto Eu amei, sério Ela não é gostosinha? Sim Ela é moda Se você tá na pior Poxa Nosso almoço Vocês não estão entendendo o quanto vocês estão chiques Sentado nessa mesa Com essa paisagem, sério Eu vou pegar meu bife Porque a Isa não come Tu come a cebola? Como? Não come, não Ih, tá caindo igual bosta Tá Meu senhor tá de escola Meu senhor tá de escola É a Ana Pede Olha, olha aqui, Lênia Como é que tá Amiga, tá muito bizarro O que, amiga? Sim, sim, sim. Eu pensei em comprar essa casa, mas agora eu não quero mais também. Doze segundos depois... Só ver rapidinho como é que tá aqui. Gente, acho que tá pior. Peraí, tá até doendo. Sério, tá doendo um pouco minhas costas. Sério, eu não tô conseguindo, sério. Amiga. Ai, me machuquei na mansão. Os nidos são fora do normal. Olha o que aconteceu com meus cílios, sério. Que merda, hein? Qual vai ser? Merda, vai ter isso aí. Ah, que noz! Assim, eu nunca lidei com banheiros. Ainda mais essa, porque nem parece banheiros. Você só abre as torneiras. Caraca, que demora pra gente ir pra banheiros. Três horas já. A gente acabou de abrir porque a gente tava dando uma lavadinha, né? Porque a gente não sabe o que os de hoje estão fazendo. Nossa, cara, tô nervosa. Ai, o Josh nem fez isso. Olha. O amanhã encheu e a gente tá entrando aqui, ó. Uh! É lá na porta. Tá quentinha? Muito quentinha. Sério? Ai, muito quente, gente. Eu não sei. Tá quente até de vaca. É lá na porta. Oi, meu amor. O Julio tá se ajeitando, trocando de roupa. O Pati tá arrumando a calcinha. A Isa pitando o cabelo. Um dia eu corto ainda. Eu me defenderai. Deixou. Estão batendo na bota Espera aí que a gente está tocando de roupa Pode, pode abrir Abre aí O coração está batendo muito, sério Alguns momentos depois Que sonho, cara Os carros passando, gente Eu não estou sem óculos Está embaçado? Olhem essa vista Essa manhã está um pouco estragada, né? Caraca, caraca Não estou com isso Não estou com isso Não estou com isso de beber É um bandit Está dando na hora de a gente ir para casa Estou ficando triste para caramba Brasil, foi esse nosso dia, cara Eu não queria estar indo, sério Eu também não Para a gente voltar aqui Vocês têm que se inscrever no canal da Cal Oficial Que a gente volta Chegamos aqui na casa da Joyce, galera E foi esse o vídeo, gente Deixa muito like Muito, 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 muito Meta de like para esse vídeo 50 mil 10 mil Então foi isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Que é isso, Brasil? Ai, parou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL